A CIDADE NO BRASIL Outro Não esquece do nosso planejamento É hora de a gente conversar com o verdadeiro guerreiro Até agora, dentro de campo Vamos honrar o nosso clube A clube para nosso tempo Vamos dolar para a nossa família das pessoas que mais amam a gente, certo? Música Vocês buscaram na garra, na força, mostraram que são guerreiros Agora é ter tranquilidade na hora da batida ter frieza, ter precisão Vai ser nosso, mas vamos lá pro final Vamos lá 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 Rapaziada, o talento tem esses jogos Mas só o trabalho da equipe ganha a campeonata Isso aí E a gente vem mostrando isso Isso aí Isso aí Vai jogar muito Você também Vai jogar muito Você também Vai jogar muito Vai correr por todo mundo Eu vou correr por você A gente vai vencer Vamos jogar muito Vamos jogar muito Vai jogar muito Tá chutando? Muito, muito Tchau Eu vou correr por você Eu vou correr por você também, Vitão Tamo junto É isso aí É isso aí Vamos lá É isso aí Que vai jogar muito Isso aí Foi você Chegou a hora hein A hora de mudar o meu melhor A hora que a gente jogar por cima A gente jogou que aqui tem edição Subinei a gente jogou pro meu Bruno Tendo que jogar pela minha família. Deus nos deu essa oportunidade e estamos aqui nesse momento. Então agora eu tenho que dar o meu melhor. Tenho que honrar o meu futebol. Tenho que honrar a minha família. Tenho que honrar o meu futebol. Tendo que eu quero você. Tendo que eu vou fazer. Tendo que eu vou fazer. Tendo que eu quero que eu quero ser o meu futebol. Devei o meu futebol que eu vou fazer. mais tarde fizeram grande jogo fizeram 2 jogadores jogamos jogadores que vem da final ligas no final lutaram, tiveram muita chance agora nós vamos botar a bola pra dentro dentro, né? Mendoza vamos ganhar, Ali olha com ele fechando o jogo, tem essa energia não tinha emoção, eles aqui imediatos vamos botar medalha no petro, vamos levantar essa taça Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.